O Zafá temeu, estava com medo Chegava um aviso, que ele tirava o sosseiro Quem vinha chegando, tinha autoridade Era um homem terrível, apavorou-se a cidade O Zafá temeu, entrou no jejum Convidou o povo para a humilhação Entrou na igreja, falou com o Senhor E no alto céu, a voz de Deus cadou Zafá, a beleza não é tua Paraíso, está em medo Verde o que vou fazer Zafá, nesta guerra tu não luta Só mande o povo cantar E veja como vou guerrear Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Quando os reivindicam nas frentes E mande eles cantar E na verdadeira textos É que eu vou aparecer Vou colocar embossada Pro inimigo morrer Aleluia Ainda hoje Tem crente com medo Afavorado Perdendo o sossego Quem vem chegando Tem autoridade O inimigo morrer O inimigo é terrível Está padorando a cidade Não tenhas medo Entre no jejum Chame este povo Para uma oração Para uma oração Descada graça Chame o Senhor E no alto céu A voz de Deus cadou Ser do seu Ser do meu Ser do meu Oh Deus Oh Deus Essa não é tua Parai Esta quieto Veja o que vou fazer Ser do meu Nesta guerra Tu não luta Só mande o povo cantar E veja como vou guerrear Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Com os negrinos na frente E mande eles cantarem Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Mande os cantores na frente E mande eles cantarem Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Convoque a igreja na frente E mande eles cantarem Convoque o povo pra guerra E mande se preparar Convoque os pastores na frente E mande eles cantarem Pela ladeira de X É que eu vou aparecer Vou colocar em gotada O inimigo morrer Porque se entro na guerra Eu faço Eu faço Eu faço A pele não é tua, a pele não é tua, a pele não é tua, não Deixa Deus juntar